Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Nossa música! Vem na flecha da minha janela O sol me despertou e disse bom dia Abri a porta e rezei Agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem andou Talvez não lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Mas oh meu Deus, até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer, pra não chorar Vou dar um fim em tudo que lembra você Suas fotos, suas cartas E a aliança que tinha seu nome Amor, meu doce amor Por que você fez assim? Depois de tantos anos Nosso amor veio chegar ao fim Amor, meu doce amor Amor, meu doce amor Por que você fez assim? Por que você fez assim? Depois de tantos anos Nosso amor veio chegar ao fim Vem na flecha da minha janela O sol me despertou E disse bom dia Abri a porta e rezei Agradeci a Deus Por mais este dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem eu amo Talvez não lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso me encontrar Para dar fim Nessa paixão Nessa paixão Ou dá um fim Tudo é solidão Que lembra você Suas fotos Simba Simba Eu quero um amor Pra mim Pra sempre eu vou a você, vai! Eu quero um amor pra mim Que possa gostar de mim Que seja um amor diferente E nosso amor não vai ter fim Que sempre fala de amor A noite e o amanhecer E nosso amor vai ser eterno E nunca vai fazer os homens Toca a música, vamos cantar pra galera Eu não vou chorar, eu não vou Simbora de novo, Caipé! Quando ela saiu naquela porta Eu quase chorei de solidão Nossa! Eu vi o mundo zapato em tudo de mim Eu vi que na hora já é meu fim Eu não aguento mais, é a solidão Meu Deus, o que vou fazer agora? Consola esse peito que tanto chora Eu não aguento mais, é a solidão Se peço por favor, tenha dó de mim Consola esse peito que tanto chora Mas eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Eu sei que você tem melhor assim Eu vou esquecer você, vou cuidar de mim Fique em descanso e em paz o nosso amor Fique em descanso e em paz o nosso amor Fique em descanso e em paz o nosso amor Quando ela saiu naquela porta Eu quase chorei de solidão Eu vi o mundo zapar dentro de mim Eu vi que na hora já é meu fim Eu não aguento mais essa solidão Meu Deus, o que vou fazer agora? Consola esse peito, tanto chora Já não aguento mais viver assim Te peço, por favor, você tem a dó de mim Coloca a outra vez, a mente chora Mas eu não vou chorar, eu não vou Mas eu não vou chorar, eu não vou Eu sei que vai ser bem melhor assim Eu vou esquecer você, eu vou cuidar de mim Fique em descanso e em paz o nosso amor Chalaralá, chalaralá, chalaralá Sai na bateria, Gaiteiro! Não tenho sorte no amor Não adianta insistir Quando eu gosto de alguém Alguém já toma de mim Será que é meu destino Levar minha vida sozinho Não vai nascer nesse mundo Alguém que goste de mim Simbora! Rosana de Desembarcador Antônio Um abraço a toda a galera Desembarcador Antônio Prazer em ter feito a festa aí Duas vezes Vamos voltar de novo Se um dia ela voltar Pedindo pra perdoar Eu juro em Deus que eu perdoo Pois eu nasci pra te amar Não tenho sorte no amor Não adianta insistir Quando eu gosto de alguém Alguém já toma de mim Será que é meu destino Levar minha vida sozinho Não vai nascer nesse mundo Alguém que goste de mim Entre Fiz que a paixão pra dar e vender Simbora! Pode pegar suas coisas Aqui você não vai mais morar Eu sempre te amei de verdade E você pisava em mim O tempo passou e esqueci E um dia as coisas mudassem Agora a roda girou E eu encontrei um amor Agora que gosta de mim Agora a roda girou E eu encontrei um amor Agora que gosta de mim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu sempre falei pra você E um dia eu vi esquecer Que você zombava de mim Dizendo que eu não consegui Até que um dia eu cansei De seguir minha vida sozinho Agora a roda girou E eu encontrei um amor Agora que gosta de mim Agora a roda girou E eu encontrei um amor Agora que gosta de mim Segura aí Atenderam o pedido ao nosso amigo Arrasana Vamos cantar, não tem sorte no amor Guiando aos dois Sempre a cantada Eu passava a noite E assim era a vida que eu levava no sertão Que saudade Desse tempo Dos meus amigos E dos meus irmãos Simbora Quero mandar um abração pro Paulo em alta astral Também que é sucesso Tá assistindo lá da sua casa Live do verinho do forró menino E seu amigo também Tá marcando presença lá com ele Guiando aos dois Sempre a cantada Eu passava a noite Me das ao dolar E ao dormir E a jogar bola Com os meus amigos E com meus irmãos E eu senti E eu senti Era a vida Eu levava No sertão Que saudade Desse tempo Dos meus amigos E dos meus irmãos Segura o Levino Silva Dá seu WhatsApp Pediu Nós tocou menino Vamos lá Essa é pra Marli Que oferece pra sua amiga lá em Baixa Quente Um abraço pra toda a galera do Baixa Quente Quero mandar um abração ao meu amigo Bodim Que tá assistindo lá em sua casa também de boa Ei Bodim Me dá soma de zap Me dá soma de zap Porque eu quero te chavecar Eu quero mandar flor Manda coraçãozinho Eu quero mandar flor Pra você meu amorzinho Me dá soma de zap 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 E pra você, meu amorzinho Segura! Arrepia! Aprendido o Ceglá Me dá seu adiçapo Me dá seu adiçapo Me dá seu adiçapo É que eu quero te javecar Me dá seu adiçapo Me dá seu adiçapo É que eu quero te javecar Eu quero mandar flor Manda coraçãozinho Eu quero mandar flor Pra você, meu amorzinho Eu quero mandar flor Manda coraçãozinho Eu quero mandar forro pra luz e botar o olho E vamos lá! A coisa melhorou e todo mundo tá gostando A coisa melhorou e todo mundo tá gostando Agora a ligação já tá ficando de lado A moda agora sabe do mundo tá bem, blá Me dá seu WhatsApp, me dá seu WhatsApp Me dá seu WhatsApp, é que eu quero te xavegar Me dá seu WhatsApp, me dá seu WhatsApp Me dá seu WhatsApp, que eu quero o quê? É xavegar você Pra assistir a live do Férica do Forró Só na bateria, carteiro Vício melhor que tiver pra vestir E aí E bom balançar, senhor! E se o melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos e vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Eu, bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas doidas que eu passei aqui Chamei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar nas suas mãos Não será mais o meu brinquedo Vem mais, vem mais Em cada esquina Em cada esquina lhe apresentarei E aos meus amigos lhe apresentarei Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Vua! Manda abração Nosso amigo Tio Nitz Irmão do nosso amigo Daniel do Forró Obrigado, meu parceiro! Meu bem Eis para mim Uma nova mulher É outra história Que vai começar E nessa história Só você Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas doidas que eu passei aqui Chamei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar nas suas mãos Não será mais o meu brinquedo Vem mais, vem mais Em cada esquina Em cada esquina lhe apresentarei E aos meus amigos lhe apresentarei Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço E aos meus amigos lhe apresentarei